Entrou assim, tudo escuro dele De novo Vai, conta pras pessoas Ela foi ontem no show do Thiago York York, né? Ele fez bem devagar assim mesmo, sabe? Eu amei Te ver Eu amei Te ver Ela ainda tá maravilhada Meu Deus, que susto Eu nem fiz uma introduçãozinha Tipo, oi pessoal, bom dia Boa tarde, boa noite Depende do horário que você tá vendo esse vídeo But Nós vamos hoje no Parque Ibirapuera Hashtag no parque Hashtag no parque Que é um projeto Não é de falar projeto? É tipo um projeto, né? Tipo Evangelista Vai ser muito irado E nós vamos mostrar tudinho Chegamos Vitor Tudo bem? E aí? Tudo bom? Caraca, tá muito frio aqui, meu Não quero mais Que menina Por que que faz esse barulho? Ah, mas ela é pequena Gente, não tem forma Cagala, seu lindo! Todos os povos te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que é Te adorarei Aleluia Ele mudou o meu mundo Tenho controle de mim Ele é o meu amigo Amor igual nunca vi E se hoje eu posso Corrir Se sentir todo dia E olhar pra tua luz Para não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria Eu preciso Deus na minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu vou te levar Vem cá comigo Sou a sua casa Vou te mostrar Que o Deus que creio pode te mudar A paz e o amor que você quer A paz e o amor que você quer Ele traz É só você aceitar Não tenha medo Acredite em um novo tempo O passado ficou pra trás Olhe pra Deus A gente veio falar de Jesus Na verdade a gente veio mostrar o amor dele Que as nossas mãos sejam as mãos dele Os nossos pés sejam os pés dele E é isso aí galera É nóis E aí galera Vamos começar agora o evangelismo Tô animada Primeira vez Primeira vez que eu venho Vai ser animal Cara o Eric tá Eu acho que é uma coisa meio difícil E aí Eric É agora? É uma pessoa correndo Sem fone de ouvido Homem Caraca Ele foi cara Já era Achou Achou o cara? Achou alguém Meu, explica um pouco como é o caça-tesouro que a gente tá fazendo Olha É basicamente isso Deus dá a direção pra gente Ele coloca coisas na nossa cabeça Peças de roupa Fone de ouvido Cor de cabelo Tênis Marca Não sei, qualquer coisa O que tiver na mente de Deus Aham E a gente vai atrás Aí ele dá a direção pra gente E a gente vai atrás daquilo E aí a gente olha e mostra pra pessoa Ó, Deus falou de você pra gente É isso aí Tô procurando o meu ainda Também Acabou, né? Tá acabando já As rotas Mas tá ruim mesmo? Acabou Agora a gente tá fazendo hora pra ir embora Tá batendo aquela fome Que lindo Ah, mano Alô Olha aí, bro Nós passamos aquela hiapça aqui Eu cheguei lá Eu não sei lá Deixar essa hora Ele mudou o meu mundo Tenho controle de mim Tenho controle de mim Ele é o meu amigo Chegamos Oi, galera Esse é o Davi O que foi, cara? Tá subindo É coisa, sabe? Parece uma cena Nossa, obrigada Bebe-se Você realmente é o exemplo Tá bom assim? Tá, né? Tá, eu ponho dois Eu ponho dois Nossa, é tanto açúcar, né? Não, esse açúcar é diferente Põe dois Talvez foi assim, né? Peraí, peraí Eu comi ovo ontem Antes de ir pra academia Ovo depois da academia Hoje o maior que eu comi? Ovo Ovo O cereal E o coração é direto Ah, tá Pois é, amizade assim É assim Amizade assim é assim É um sabor Não tem isso Não tem isso Não tem isso Não tem amigos 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 Sou livre em ti Jesus Com ele eu venço, medo eu mando embora Sou livre em ti Jesus É um novo tempo, uma nova história Sou livre em ti Jesus Com ele eu venço, medo eu mando embora Sou livre em ti Jesus Com ele eu venço, medo eu venço, medo eu venço